Depois de Bento, Pedro Henrique e Davi Perães, mais um jogador do Atlético é vinculado como um jogador que gera interesse do projeto da empresa 777 e do Vasco da Gama. E essa notícia gerou um certo frisson dentro da torcida do Atlético, então resolvi fazer um vídeo, até antecipando outros vídeos que já estavam prontos para a gente bater um papo sobre o assunto, porque eu acho que é importante a gente entender essas movimentações de mercado, não é só importante a gente entender quem sai, quem fica, é importante a gente entender por que esse tipo de coisa acontece. E para muitos torcedores do Atlético que estão lidando até com um certo deboche da situação, eu não acho que seja por aí, tá? Eu acho que a imagem que se tem do Vasco, muito pelas últimas temporadas, últimas décadas até, do Vasco de um clube de menos investimento, de um clube que não briga, não é protagonista nas principais competições, que constantemente está na Série B, provavelmente isso vai mudar. O Vasco vai se estabilizar financeiramente, pelo menos é essa a expectativa com a chegada da 777, que vai ser uma empresa ali que vai gerir o Vasco certamente de maneira mais profissional do que a gente viu acontecendo nas últimas décadas com o Deorico Miranda e afins. Mas isso também não transforma o Vasco num bicho-papão do mercado, isso também não transforma o Vasco num Palmeiras, isso também não transforma o Vasco num Flamengo. Quando você vê ali o Vasco olhando para Pedro Henrique, Abner, Kelvin, Terence, Bento, o que eu consigo sentir é o projeto do Atlético está indo para um caminho muito legal. O que eu consigo sentir é isso. Por que, Thiago? Qual é o sentido disso? Porque não é só o Vasco que olha para o Atlético. Recentemente a gente viu a notícia que o Bahia também está interessado no Abner. E o que isso significa de maneira geral? Significa que o que o Atlético vem fazendo nos últimos anos é o que as SAFs querem que seus clubes façam. Os jogadores que a gente consegue prospectar são os jogadores que interessam aos grupos de investimento. Não é o Vasco ou o Bahia que está interessado nos nossos jogadores. É o Grupo City e a 777. Ou seja, o Atlético, ele dá passos consideráveis para antecipar as SAFs. Ou mentira, o Atlético já antecipou as SAFs. Então, eu acho que isso tem um lado de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pelos departamentos de futebol do Atlético. De ir lá no Guarani de Palhoças achar um Kelvin, de ir lá na Ponte Preta achar um Agner. De ir no Penharol e conseguir uma negociação baratíssima pelo Terange, que teve ali a participação do Atlético Mineiro. Então, eu sinto que, assim, é só uma valorização do projeto Atlético. O que pode repercutir muito bem na questão do Atlético conseguir esse investidor para a SAF. Que é uma busca que o Atlético tem de fazer com que esse investidor chegue e potencialize ainda mais os investimentos e as manutenções do Atlético. Mas também é um sentido mercadológico de, beleza, eu posso negociar um Kelvin. Não estou falando que vai ser negociado com o Vasco, mas eu posso negociar um Kelvin. Mas eu tenho capacidade de prospectar outros. A roda do Atlético, ela é sustentável. Por isso que quando a gente vê jogadores jovens chegando, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter entendimento do processo que é feito com esse atleta. Porque esse atleta, ele não chega necessariamente para jogar de primeiro. Esse atleta chega para ser desenvolvido e, a partir daí, ser utilizado e dar um retorno técnico e financeiro. Foi o que aconteceu com esses jogadores. Não é de um momento para o outro que o jogador chega e joga. Óbvio, o Atlético, ele precisa ter um elenco um pouco mais equilibrado. Onde você tem jogadores jovens, que são capazes de dar um retorno técnico e financeiro. Passaram por esse processo de desenvolvimento e, naturalmente, vão gerar e despertar interesse de projetos ou de clubes. Mas a gente também precisa ter os jogadores mais experientes. Só que são esses jovens e jogadores mais acessíveis, como é o caso do Terence. Por que eu falo que o Terence é um caso mais acessível? Porque o Terence é um jogador de desempenho de Arrascaeta muito mais barato. A realidade é essa. O Terence é um jogador de desempenho de Rafael Veiga muito mais barato. A realidade é essa. Então, assim, sinto que o Atlético, ele vem sendo ainda mais exaltado com o interesse desses clubes, nesses determinados jogadores do Atlético. Agora a gente vai falar exclusivamente do Kelvin. O que esperar do Kelvin? Como vem sendo essa questão do Kelvin de despertar interesse de outros clubes? Não é novidade que o futebol brasileiro e europeu tenha interesse no Kelvin. Futebol francês, grego, certamente. Espanhol, certamente. Enfim, outros mercados já sondaram o Kelvin. Desde o meio do ano passado, desse ano, na real, o Kelvin vem sendo procurado por vários clubes para entender qual é a situação do jogador, o que o Atlético pede para ter o jogador. E já que a gente está falando de, obviamente, o jogador numa posição que a escassez no mercado nacional e mundial é muito grande. A gente falar de um bom lateral direito é muito raro. Óbvio, existem opções que chegariam e poderiam render até mais que o Kelvin, sim. Mas a gente fala de um jogador muito novo, o que também valoriza o passe do Kelvin. Então, a gente está falando de um jogador novo, a gente está falando de um jogador de uma posição rara no mercado, sabe? Eu não vejo como impossível o Kelvin ser negociado, tá? Eu quero deixar isso claro. Se, assim, em algum momento, algum desses projetos convencer o Kelvin que pode pagar muito mais dinheiro para ele, assim, acho difícil de segurar. E não só o Kelvin, mas como outros jogadores. O Atlético é um clube estabilizado financeiramente, mas também não é um clube que trata seus jogadores como inegociáveis. Até porque a gente sabe que o Atlético precisa fazer com que essa roda gire. Mas eu sinto que o Atlético é um clube que está bem preparado, de certa forma, para negociar determinado jogador. Se o Atlético, em algum momento, resolver negociar o Kelvin, é porque o Atlético tem um plano ali. O Atlético não vai perder o jogador de maneira, assim, que o clube esteja desprevenido, sabe? Só se chegar uma proposta muito, 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 muito acima da média. Mas eu não acho que seja o caso da situação do Vasco e do Kelvin. É um jogador que amadureceu muito essa temporada. Amadureceu muito, muito, muito. Em 2021, a gente via um Kelvin frágil, a gente via um Kelvin pouco competitivo. Ah, Thiago, mas era porque ele não tinha sequência? Eu não sei. Não sei. Eu sentia que era um Kelvin com um nível de rendimento muito baixo, pelo que se esperava dele e também pelo que o Atlético tem ali para propor, né? O Atlético, ele não coloca os seus jogadores em situações acessíveis. O Atlético está sempre botando e provocando os seus jogadores a render no auge do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Então o cara vai estar ali disputando fases finais sul-americanas, fases finais libertadores. E o Kelvin era um jogador que não dava essa resposta, se mostrava muito pouco maduro, muito pouco competitivo. Eu confesso que esse canal achava que o Kelvin não ia explodir. Mas 2022 foi uma temporada de turnover, né? 2022 foi uma temporada de mudança. Depois da saída do Marcinho e tudo mais, o Eiffuela chega até a se titular em alguns jogos, mas depois da chegada do Filipão, o Kelvin assume a posição e se mostra um lateral que amadureceu muito rápido ali na gestão de grupo do Filipão. Um lateral que tem boa capacidade de construção, algo que o Kelvin não demonstrava, mas passou a demonstrar. Ou seja, quando ele recebe a bola para fazer essa saída de bola, quando a bola passa por ele, ele tem capacidade boa de se associar, boa capacidade de diálogo. Um dos gols mais importantes da temporada do Atlético, parte de uma construção a partir da condução do Kelvin, que foi o gol do Terange no Allianz Parque. A gente lembra muito da assistência do Pablo para o gol do Terange, mas tudo começa com o Kelvin. É um lateral de boa profundidade, então está sempre chegando no fundo. Defensivamente, começa a ser mais seguro, tanto nas disputas probais quanto nas disputas aéreas. Então, assim, ficou muito claro o amadurecimento do Kelvin. E, assim, repito, o Atlético já é uma marca muito forte na hora de prospectar jogador, de desenvolver jogador. Então, quando a gente vê um jogador se destacando como o Kelvin se destacou na temporada, como o Abner se destacou na temporada, como o Vitor Rocha se destacou na temporada, o Bento se destacou na temporada, todos esses jogadores já receberam sondagens. Eu sinto que, naturalmente, ele seria valorizado. Eu sinto que, naturalmente, ele seria um jogador cobiçado por outros clubes. Não acho que o cenário tem que ser de medo. Mas, assim, eu acho que o grande recado disso é o Atlético faz o que as SAFs buscam sem precisar de SAF. O que mostra que o departamento do Atlético, primeiro, é atualizado. Segundo, existe uma boa gestão ali. Não é uma gestão que fica só nas palavras. E, terceiro, naturalmente, isso valoriza os seus jogadores. A marca Atlético Paranaense, repito, valoriza os seus jogadores no mercado. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis.